E aí Mais um vídeo Galera, fiz essa pipinha aqui, ó Com papel brilhante Só que é o seguinte, mano Eu usei a cola errada, velho Tô puto Eu achei que a cola ia dar certo, comprei a cola E aí eu acabei metendo o durecão Em tudo A cola de princípio ela grudou Eu sei que é a de sapateiro que faz, que eu já tinha feito uma vez Só que a marca que eu comprei Eu achei que aí tava certa, mano E aí deu merda, e pra ajudar tá vindo um carro de Cândido lá na rua, fazendo uma barulheira Vou tentar subir essa pipinha aí, 60cm Vamos ver se vai dar certo O Henrique tá me ajudando aqui Consegue ir descarregando aí Pelo tubo, será? Botar com a rabiola, galera Estilo dos baruel, ó Na verdade é de um baruel Que eu peguei Peguei não, que o Lipe me deu, se não me engano E aí, seu Mauro, será que sobe? Será que não vai estourar esses durex, não? Tomara, hein? Vamos ver O Henrique vai guiando a rabiola, galera Mais fácil Oi? É melhor ele vingando a rabiola Tem um pipa no alto lá da praça Tem um pipa no alto lá da praça Até buscar no alaça Perder, perdeu O problema é O vento tá até da hora, mano Só que o vento ele tá tipo pra lá, mano Inclinado pra cima Vem pra cá, Henrique Pra rabiola ir soltando Aqui é um vácuo, mano Aqui o vento pode tá pra cima Pode tá pra baixo Pode tá do jeito que for, velho É um vácuo lascado nessa rua, mano Oi? Vai soltando assim mesmo, Henrique Vai soltando só do pote Vai rápido Só pode soltá-lo Vai, vai, vai Ixi, enroscou na câmera ali Vai indo pra frente Do pipa Não pra trás Vou deixar ele esticar Pra ele sentir já o peso Aí ele não vai rodar Ó Henrique Soltando o pão Tô vendo Vou deixar só ele soltando Nem vou soltar a linha aqui, galera Vou deixar só ele soltando a rabiola Não vai muito pra frente agora, não, Henrique Tem que ser rápido A linha tá roscando junto com... Vai rápido Vai indo pra frente Imagina, a dola na branca Peraí, solta ainda não Vai, solta Ó Aí, Márcia Saiu, hein Tô com cerol Tô E responde, viu É que ela ainda não firmou Deixa ela passar pra trás do pipa Que ele vai responder Show Aí, Léo Você sentiu o que você mandou Top, hein O único erro aqui foi a folha, né Ficou legal, Henrique? Ficou Vai laçar? Ah, se ele vir buscar, eu vou Cadê? Ele tava aqui, ó Acho que ele não vai mandar a linha, não Aqui, ó Cadê? Fijão Não sei se vocês não vai que vem buscar, não E eu nem vou mandar muito Porque eu tô com os braços doendo Só vou mandar se ele vir Vai lá Ah, ele tá vindo buscar mesmo, ó Vamos ver se eu vou cortar Se eu tomar a réla Eu tô com cerol Mas na frente tá um pouco falhado Aí, galera Bom que eu tenho as medidas salvas A réla tomou também Ó Vai pensando O pião tá pesado não, viu Tá pesado não, hein, seu mal Não Ó Brilhando, que da hora Ficou levinho mesmo Aqui, o único ruim é o vácuo Ó o do caramba, já tá E a força dele é boa, viu Quadradão, né E as varetas duronas E com as varetas, tipo, bem firme Nossa, é cargueiro Quem me faz só as medidas foi o Léo O camarada meu Vamos lá ver, galera Se eu tomar a réla, tomou, né Fazer o quê? É, tem um tipo do meu também Só que o meu é 55, né É, esse aqui é 60 Filho, mano, tô com pouca bateria, mano Toma que esse cara venha buscar logo, pelo menos Se ele for vindo Esse aqui é 60 A vareta de cima é 50 Debaixo, 49 37 de caixa Ó Gostei dele Tô fazendo assim como poste ali Pra linha não ficar por baixo 37 de caixa E 17,5, se eu não me engano De parte de baixo O resto pro bico de cima É, vai nada Pegar esse bico aqui em aviso É, então Esse cara é fogo Eu tô com pouca bateria Eu vou querer baixar Segura ele aí, seu mano Vou jogar a força Vou filmar ele com zoom na câmera aqui Ficou legal Não, atrás o cortante tá bom Na frente tá meio falhado Por isso que eu mandei bastante Passa pro laçar Aí, ele tá aqui em cima É, não vai aí não Aí, galera Fazendo um takezinho da câmera agora do celular Ó, com zoom Ficou muito louco, hein Aí, seu mano Ficou bonitinho até, né Será que tá penso? Não É o vento que tá vendo É o vento, né Ó lá, galera Tá no máximo do zoom agora A gente deu bastante linha, ó Vou botar tudo pra vocês verem Descarregou bastante Deixa eu dar uma clareada na imagem Aí, galera Deu uma clareada na imagem, ó Começa a ficar melhor Fica assim ficar melhor, né Vou jogar pra O céu azul Ó, que bonito Se a rabola fosse brancona, hein, seu Mauro É Dá mais um zoom pra vocês verem, ó Nossa, se o céu fosse azulzão Ai, galera O cara tá ameaçando vir Vamos ver se ele vem mesmo Nem sei se o foco tá legal Porque tá mais escuro a tela pra mim, mano Mas fica tá bonitão, hein Ó Show de bola Olha o cara onde veio, ó É Rapaziada Acho que esse cara não vem buscar, não Dá uma enroladinha aqui Pra ver se ele vem mais perto Mas eu tô tomando Nenhum O que é isso? Um potinho Não, um potinho Parece que elas com um boquinha de colocar incenso É Vai, maluco Se for vir buscar, vem logo, filho É Vou colocar a bateria aí Com pressa Ó, quando ele brilha Que louco Se bater só Fica bonito E as fitinhas fininhas, né Seu maluco Tipo Pode vir Seu maluco Ah, cortou Chilenô, né Foda Nossa, o meu tava com maior força, hein Galera Você puxou ou não? Puxei Tava Firmou na linha Caralho Olha Olha como ele boia Tentar pegar no celular Galera, ó Que rel, hein Serol contra a chilena É fogo, mano E a rabiola do celular, ó Ixi, vai sumir esse pipa Que relão, hein, mano Não tem nem como, né, mano Brigar com murcha e chilena Não tem nem como Olha lá Tá sumindo Você é louco Isso aí vai dar linha, hein Show de bola, galera Esquece de deixar aquele like, mano Tô treinando pra forra Filmar, velho O pipa tá aí embaixo Tá aí, família, ó O bagulho deu linha, hein, mano Tá muito, muito longe Aí, Márcio Tá aí no sentido de sua casa, mano É nóis, rapaziada Esquece de deixar aquele like, mano Inscreve no canal Até o próximo vídeo Olha lá, ele atrás do vidro, ó Apareceu Fui Preto da rabiola vermelha Nóis não tá de brincadeira O cirozinho tá fininho demais Deixa os menoparte pra chepa Que nóis vai vir na caneta Ensinando como é que vai Preto da...